A situação está sendo apurada aqui pela Delegacia da Mulher de Breves, Adean. Essa história começou a circular já há alguns dias aqui na região do Marajó, que uma mãe teria matado o próprio filho recém-nascido. As forças policiais, principalmente a Polícia Civil, passou a ouvir as pessoas, mas hoje eles conseguiram trazer aqui para a delegacia todos os envolvidos nessa história, e é principalmente a família da jovem que teria supostamente cometido esse crime. Mas, ao que tudo indica, segundo o delegado que está à frente desse caso específico, o delegado Felipe Amorim, a história nada mais é do que uma versão mal contada da real situação. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, se deslocou até o Rio de Patituba, no local onde teria ocorrido o fato. E, conversando com populares, conversando com ribeirinhos, observando o local do ocorrido, fazendo imagens, constatamos preliminarmente que não se trataria a priori de uma situação criminal. Entendi. A história em si, o que foi que o senhor conseguiu apurar no decorrer do dia de hoje? O que foi constatado de maneira preliminar é que a senhora Noemi, que estava grávida de oito meses, acabou passando mal e, ao utilizar o banheiro, acabou escorregando e batendo a barriga. A partir daí, ela possivelmente teve um aborto, então, na verdade, uma aceleração de parto. E ela já foi encontrada na cozinha do imóvel, desmaiada por parentes, por muito sangramento. E a criança estava no banheiro. Então, possivelmente, a criança nasceu sem vida já. E, lamentavelmente, os cachorros acabaram comendo os restos mortais da criança. Foi divulgado, foi veiculado por grupos de redes sociais que a mãe teria matado a criança apaulada e que a criança teria sido enterrada atrás da casa. Não foi verificada essa hipótese. Inclusive, nós já sabemos onde a criança foi enterrada, foi velada. Estamos aqui com a pessoa, inclusive, que também preparou o corpo da criança. Então, a gente pede que as pessoas parem de divulgar informações falsas. Parem de divulgar informações falsas. Você leva a informação à polícia e deixa a polícia trabalhar. Na oportunidade, nós também ouvimos os familiares da jovem, que é a mãe dessa criança recém-nascida que acabou morrendo. E eles nos relatam um pouquinho do que de fato aconteceu. E aí, quando ela foi para o banheiro lá, eu esperei para ela não ver, mas a gente não liga, né? Não estava sabendo se estava acontecendo o fato. Aí, para lá, ela caiu. Caiu, bateu nisso dela assim, que estava roxo nisso assim. E quando nós estávamos lá, rapaz, no mandioca, o meu sobrinho, que estava lá conosco na casa, olhou para a cozinha e disse assim, Olha, tia, a Noemi está só no sangue, ela já estava jogada lá embaixo. E o grande sangue, igual. A senhora estava lá, né, na casa. O que foi que a senhora presenciou? Primeiro foi o seguinte, o meu filho viu a situação. Aí, quando chegou na hora que ele viu a situação, ele marcou no casco, foi lá em casa e disse assim, mãe, vá lá rapidinho, que a mãe aqui chama a irmã para ela, sabe? Que ela morou três anos conosco. Ela disse assim, mãe, vá lá que a minha irmã está só no sangue. Eu acho que ela vai até morrer, ele falou. Aí sabe que criança é assustada. A gente pulemos numa biqueta lá e vinimos. Quando cheguemos lá, na casa deles, eu já me deparei com ela lá embaixo, né, tudo sanguado. Aí, tá, aí nós cuidamos dela lá tudinho. Aí foi chamada a parteira, né, para puxar ela. A parteira falou que não tinha nada. Ela tinha tido com tudo a placenta da criança. Aí, um sobrinho meu de tinhozinho, ele falou assim, foi lá no banheiro, né, foi fazer necessidade dele. Quando ele veio de lá, ele disse assim, pê esse meu menino aí. Disse assim, mano, tem uma boneca lá dentro do banheiro, ele disse. Aí, esse meu menino de 14 anos aí, ele foi lá, olhou, ele voltou. Disse para a tia dele, disse, tia, eu acho que é o bebê da Nueme que está lá dentro. A gente corremos para lá, quando a gente corremos para lá, bem verdade, um cachorrinho pequeno, né, ele já tinha ruído assim um pouco a orelhinha dela, né, e estava tentando tirá-la para fora. Aí, mas a minha sobrinha, ela não teve, ela não tem crime nenhum. Eu queria deixar bem claro para essas pessoas que vieram denunciar, jogaram no grupo, para eles procurarem menos o que fazer, porque eles tiraram nós do nosso trabalho, e eles sabem muito bem que uma injura é caro. É caro, sabe que é caro? E está, é, ela está, estão fazendo isso, querendo deixar a minha sobrinha doida, porque ela está recente, ela está recente de resguarde. Aí, ela, até a visão, ela perdeu, Marlon. Até a visão, ela perdeu, ela não reconhecia ninguém. Aí, tu acha que uma pessoa que perde a visão, que não reconhece ninguém, vai ter possibilidade de matar o próprio filho? Eu nunca, nunca vi, eu espero em Deus, de nunca ver uma situação dessa. Eu sou mãe de sete filhos, já perdi duas, porque foi Deus mesmo que preparou e levou para ele. Eu tenho cinco, mas eu espero que Deus nunca deixe, é, acontecer alguma coisa de mal com meus filhos, com ninguém, porque uma mãe, só nós mães, sabe, se foi uma mulher que colocou esse vídeo para querer fazer o mal para a minha sobrinha, Marlon, isso aí dói a Deus, viu? Isso aí dói a Deus. A gente está sofrendo, não é por outras coisas, a gente está sofrendo por ser a leve, que estão levantando dela. Eles não estavam lá, essas pessoas, para saber a verdade, né? Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vinhemos aqui falar a verdade? Nós não vinhemos aqui, nós não saímos da nossa casa para vir aqui contar mentira, que nós não temos precisão? Aí, o que nós vamos querer? É justiça com essas pessoas que estão levantando essa leve dela. Nós vamos querer justiça, nós vamos querer que prove essas pessoas que colocou no grupo, nós vamos querer a presença dessa pessoa que colocou no grupo para justificar na cara da minha sobrinha se ela viu a minha sobrinha matando o próprio filho dela. A notícia que circulou nas redes sociais e causou tanta revolta, agora passa também a ser investigado aqui na delegacia, mas dessa vez por injúria e calúnia e difamação. A gente vai continuar acompanhando essa situação e trazendo detalhes dentro da nossa programação. Então, então,